Caminhos e rumos incertos, sozinho eu sigo Não tem esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareio o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Caminhos e rumos incertos, sozinho eu sigo Não tem esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareio o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Vamos ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Caminhos e rumos incertos, sozinho eu sigo Não tem esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareio o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Alô meu povo, vai começar de novo Galera, hoje o assunto do canal é o seguinte, veja bem O que foi pior? A música sertaneja universitária Ou o senhor Manel Gomes aí com a musiquinha dele aí, Caneta Azul, né? Olha, analisando assim, musicalmente falando, pra mim são todos iguais Ou seja, são todos ruins, né? Como diria minha mãe, né? Dou um pelo outro e não quero nada de volta Entre os sertanejos universitários e o senhor Manel Gomes com a música Caneta Azul Com certeza eu ficaria aí com o senhor Manel Gomes com a música Caneta Azul, né? Apesar, como já falei, apesar que musicalmente são todos iguais Mas pelo menos o senhor Manel Gomes não foi pra televisão dizer que a musiquinha dele Era a nova música sertaneja Que a musiquinha dele era aí a modernidade, a renovação da música sertaneja Como os universitários fizeram, né? E pelo menos as rádios não deixaram de tocar as verdadeiras músicas sertanejas Por causa da musiquinha do senhor Manel Gomes, não As rádios não deixaram de tocar as verdadeiras duplas sertanejas Como, por exemplo, Milionário José Rico, Chitãozinho Chororó, Leandre Leonardo, João Paulo Daniel, Zezé de Camargo Luciano Por causa do senhor Manel Gomes, não A culpa das verdadeiras músicas sertanejas terem sumido aí das programações das rádios Não foi do senhor Manel Gomes aí da Caneta Azul, não Não, quem fizeram isso foram os universitários Sim, porque os universitários chegaram, enfiaram dinheiro nas rádios, né? Ou seja, pagaram aí um jabá bem alto, né? E as rádios, como só pensa nesse aqui, ó Não pensa aí na verdadeira cultura sertaneja Não pensa aí em preservar a verdadeira música sertaneja Então, os universitários chegaram, colocaram dinheiro nas rádios E as rádios entupiram a programação de musiquinha fraca Foi-se o tempo em que dava gosto a gente ouvir rádio, né? Você colocava em uma rádio, estava passando Zezé de Camargo Luciano Você colocava em outra rádio, estava tocando lá Chitãozinho Chororó Colocava em outra rádio, estava tocando lá Milionário José Rico Colocava em outra rádio, estava passando Alain Eladim Colocava em outra rádio, estava passando Leandre Leonardo Colocava em outra, estava passando aí Chão Carreiro e Pardinho Ou seja, dava gosto a gente ouvir Podia ligar em qualquer estação de rádio Principalmente aqui em Goiás, né? Você ligava em qualquer estação de rádio Estava tocando sempre música de qualidade Mas quando os universitários chegaram, meu amigo Eu lembro que eu ligava na rádio, estava passando Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Não sei o que em você Aí colocava em outra rádio, estava passando Eu quero tchú, eu quero tchá, eu quero tchú, eu quero tchá Colocava em outra, estava passando lá Ai se eu te pego, ai se eu te pego Colocava em outra, estava passando Bará, 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 berê, berê, bará, bará, berê, berê Então, meus irmãos, quem entupiu as programações das rádios Quem desvalorizou aí a verdadeira música sertaneja Não foi o senhor da caneta azul aí, o senhor Manuel Gomes Sabe por que estou falando isso? Porque teve sertanejo universitário Que disse assim, eu vi um sertanejo universitário Criticando o senhor Manuel Gomes, né? Dizendo assim, olha Como é que o brasileiro dá moral para uma musiquinha dessa? Como é que o público brasileiro tem coragem de divulgar uma musiquinha dessa? Bom, como já falei, os dois são ruins Sertanejo universitários e o senhor Manuel Gomes da caneta azul Para mim, musicalmente, tudo é igual Mas pelo menos o senhor Manuel Gomes, a musiquinha dele já acabou Porque esse tipo de música aí passa rapidinho, né? Não fica aí igual os universitários que estão aí desde 2004, 2005, por aí Sabe, azul rinando a mente da gente Eu até culpo aí os universitários pelo surgimento dessas músicas Tipo Caneta Azul, tipo aquela da Moriçoca, né? A Moriçoca, soca, soca A caneta azul Caneta azul, azul caneta Sabe por que eu culpo os universitários pelo surgimento dessas músicas? Porque o cara, né, pensa assim O cara liga o rádio e está tocando lá Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, tchará Aí o cara pensa Rapaz, eu sei compor também, ué Porque uma música dessa aí é sucesso no Brasil inteiro Então, ué, então o cara começa a alimentar, né? A ideia de ser compositor Ele liga lá, na rádio está tocando lá Bará, 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 berê, 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 bará, berê, bará, berê Pera aí Eu sei fazer até melhor do que isso aí E isso aí é sucesso no Brasil inteiro Então, aí o que acontece? Aí o cara começa a idealizar O cara liga lá e está tocando Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Aí é onde começa a surgir esse tipo de música Porque nos anos 80, anos 90, né? Alguém para se atrever a ser compositor, né? Alguém para falar assim Não, eu sou compositor Ele pensava duas, três vezes Porque ele ligava o rádio Eu estava tocando lá Seu Amor Ainda É Tudo Ligava o rádio Eu estava tocando Fio de Cabelo Ligava o rádio Eu estava tocando Ainda Ontem Chorei de Saudade Ligava o rádio Eu estava tocando lá É O Amor De Exército Camargo Luciano Ligava o rádio Eu estava tocando Talismã Ele pensava Rapaz, o trem não é fácil Não, moço Como é que eu vou fazer uma letra nesse padrão aí? Mas não Hoje em dia o cara liga o rádio Lá e está tocando Ai, se eu te pego Ai, ai Aí liga o rádio E está tocando lá Eu quero o Tchul Eu quero o Tchá Liga o rádio E está tocando Barabere, barabere Pensa, uai, peraí Eu também vou ser compositor O trem está fácil Mas vou ganhar uma graninha aí E acaba dando certo Como deu certo aí O da Muriçoca lá O Veio da Cacibinha Como acaba dando certo também aí O senhor Manel Gomes, né? Só que igual eu falei, galera A vantagem dessas musiquinhas Como o do senhor Manel Gomes Como o da Muriçoca É que a Muriçoca aí não passou Não acabou Então o senhor Manel Gomes Aliás, foi até divertido Muita gente até curtiu Assim, achou divertido E o pior de tudo, né? É que os sertanejos verdadeiros, né? As duplas sertanejas autênticas Verdadeiras, né? As duplas sertanejas Que representam de fato O verdadeiro sertanejo Em vez de botar pressão Em cima dessas musiquinhas aí Não Muitos deles, né? Fizeram foi se aderir Até já falei no canal Sobre isso aqui Duplas sertanejas aí, ó Das antigas Duplas sertanejas tradicional aí Fizeram foi gravar projeto aí Com os universitários, né? Duplas sertanejas Que a gente admira tanto, né? Inclusive cantor sertanejo também Como o Sérgio Reis Que declarou aí Que é apaixonado Pela música universitária Tem um ditado muito certo Que fala assim, ó Quando você não dá assistência Você abre concorrência Ou seja Quando você não dá assistência Você acaba perdendo Para concorrência, né? Então assim, eu também culpo Algumas duplas sertanejas aí Das antigas, né? E alguns cantores sertanejos aí Das antigas Que simplesmente deixaram Com que a música sertaneja Ficasse tão banalizada Hoje em dia tudo é sertanejo O cara toca lá um negócio Um batidão lá Que tem nada a ver com o sertanejo E fala que é sertanejo Eu ouvi o Zezé de Camargo Luciano Encher o Luan Santana De elogio Lá no programa do Serginho Grosman Lá no Altas Horas É, foi isso, meu Acho que foi no programa Do Serginho Grosman O Zezé de Camargo Luciano Falando que o Luan Santana É um fenônimo Que o cara canta demais O cara com voz de violão O cara é o cara O cara canta demais Zezé Tanta dupla por aí, Zezé Tanta dupla top Dupla que canta de verdade Gente, quanta dupla sertaneja Por aí Sabe que canta pra valer Que põe o Luan Santana No bolso umas 10 vezes E não recebe um elogio desse De uma dupla de peso De nome como Zezé Como Chitão de Jororó Então assim É claro Muitas duplas aí Se aproximaram aí De alguns sertanejos universitários Por causa da mídia Porque o cara não quer ficar Tipo assim, por fora É por isso que eu sou muito fã Mas muito fã de Christian Ralf Vou explicar pra vocês Primeiro A musicalidade deles Dispensa comentário Né galera Christian Ralf Além de serem Ótimos artistas Como cantores Como compositores Como músicos Então assim Além disso Eles assim Foram uma das Raríssimas duplas sertanejas Que simplesmente falaram Falaram tudo Sobre os universitários Simplesmente eles Eles sim Declararam Sem Sabe Eles não tem papo na língua Então eles falaram mesmo A verdade Sobre os universitários Eles disseram Que não participam De trabalho aí De projeto aí De DVD Com os universitários Disseram mesmo Que o Christian Inclusive o Christian Disse que Os universitários São Os universitários É a checa Com sanfona É um forrozinho ruim Então assim galera Eu acho que se todas as duplas sertanejas Tivessem também assim A postura que o Christian E Ralf tiveram né Todas as duplas As duplas assim Tradicionais sertanejas Que assim Que tivesse A mesma postura Que o Christian E Ralf teve Que o Rick Do Rick Rennie também teve Que o Rick também Eu fiquei mais fã dele ainda Porque ele falou Algumas verdades aí Sobre os sertanejos universitários Inclusive o Rick Falou assim Olha até postei no canal Aqui o Rick falando Olha gente Tem um pessoal aí Querendo aí Renovar a música sertaneja Vai com cuidado Vamos fazer um negócio legal Cuidado com as renovações aí Cuidado com as renovações Aí na música sertaneja Porque tem um pessoal aí Querendo só dinheiro Visando só dinheiro Vem lá pra cá Não sabe nem o que é sertanejo E fala que é sertanejo Pra ganhar dinheiro Pra aproveitar a onda de mercado E isso quem falou Foi o Rick né Do Rick Rennie Galera De coração Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo de hoje De coração Eu espero mesmo Que vocês tenham assim Entendido né O que eu falei aqui né E deixa aí nos comentários aí O que vocês acharam do vídeo né E galera é o seguinte Eu tenho observado Muitos e muitos pedidos Aqui no canal Pra gente falar Fala de dupla fulano Fala de tal dupla Fala de tal cantor Galera é o seguinte A gente vai atender Pode ter certeza Se a dupla Ou se o cantor Enquadrar aí Na verdadeira música sertaneja Se a dupla for boa Se o cantor realmente For cantor sertanejo De verdade pode ter certeza Que a gente vai atender Então assim Eu tenho observado Inúmeros Mas inúmeros pedidos Mesmo Graças ao papai do céu A gente tem aqui É Tem aqui Recebido o carinho De um público aqui Que curte a música sertaneja Então assim A gente vai atendendo aí Devagarzinho Porque são muitos pedidos Galera E olha que eu gravo vídeo Todo dia Todo dia Todo dia Inclusive tem pessoas Que falam assim Professor Mas como é que você consegue Gravar vídeo todo dia Galera Isso se chama assim Paixão Pelo que a gente faz Eu sou apaixonado Por música sertaneja Eu acordo todos os dias Quatro horas da manhã Quatro horas eu estou em pé Vou Tomar meu cafezinho ali E vou meditar Sobre o que eu vou falar Vou Analisar Porque aqui Como já falei Eu não entro aqui Eu não desço aqui Para a garagem Começo a gravar aqui Do nada não Antes de eu entrar aqui No carro De eu descer aqui Para a garagem Eu analiso tudo Que eu vou falar Porque aqui Eu tenho um público Muito seleto Um público muito especial Que com certeza Merece o meu melhor Então galera É o seguinte Pode ter certeza Eu leio todos os comentários Respondo 99% dos comentários Eu acho Acho não Tenho certeza Inclusive Quem falou isso Foi o público aqui do canal Muitas pessoas falam assim Professor É difícil ter um youtuber Tem alguém que trabalha com o youtube Que responde Quase todos os comentários Igual você responde Mas isso chama-se Paixão pelo que a gente faz Isso chama amor Pelo que a gente faz Tá bom? Um abraço Fiquem todos com o papai do chão